Amigos, a gente encontra O mundo não é só aqui Reparem naquela estrada Que distância nos levará As coisas que eu tenho aqui Na certa terei por lá Segredos de um caminhão Fronteiras por desvendar Não diga que eu me perdi Não mande me procurar Cidades que eu nunca vi São casas de braços a me agasalhar Passar como passam os dias Se o calendário acabar Eu faço contar O tempo outra vez Tudo outra vez a passar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare a multidão pra si De alguém mais alto a me guiar Quem me levará sou eu Quem regressará sou eu Não diga que eu não me levo a guiar De quem souber me amar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Não mande alguém me acompanhar Repare a multidão precisa De alguém mais alto a me guiar Quem me acompanhar Não mande alguém me acompanhar Diga que eu não me levo a guiar De quem souber me amar Quem me levará sou eu Quem regressará sou eu Não diga que eu não levo a guia De quem souber me amar Não diga que eu não levo a guia De quem souber me amar